Hoje, no Ranking Auto Super, paixão nacional, Paraty AP Turbo Forjado. Paraty AP Turbo Forjado Paraty AP Turbo Forjado Fala galera, beleza? Hoje aqui na Le Manspra, mais um Ranking Auto Super, com o meu amigo Rogério, veio passar o Brasil no rolo, o AP Turbo, finíssimo, muito bonito, antes de eu abrir pra você a potência que veio, cara, Rogério, fala um pouquinho, você gostou do resultado, conta um pouquinho da história do carro, cara, pra gente. Gostei sim, cara, um carro que eu tenho já faz um tempo, o Ricardo fez a regulagem tudo dele, a gente esperava próximo de 400 cavalos, veio um pouquinho mais, 1.9, nada muito diferente do que a gente tá acostumado na rua, bem reguladinho, com pouco dinheiro investido. Legal, pô, apesar da modéstia aqui, vieram nada mais, nada menos que 421 cavalos nas rodas, de um dinamômetro real e 47 kg de torque, ou seja, estamos falando de um slipper aqui. Fagerião, parabéns, cara, você está em quinto lugar na nossa posição aqui. Fagerião, cara, muito obrigado, parabéns, demais. Valeu, parabéns a todos por aqui. Abraço. Valeu.